Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Hoje eu estou aqui com a Maia e com o Enzo. E antes de mais nada, quero dar os parabéns pra você Enzo. Muito bem filho. Parabéns por quê pai? Ué, como assim por quê? Você aprendeu a andar de bicicleta. Tá todo mundo elogiando nos comentários. Ah, é verdade pai. Nossa, eu andei muito bem, né? É, andou bem até demais pessoal, porque vocês não viram. Mas foi uma luta pra tirar o Enzo da bicicleta. Ele queria ficar pedalando o dia inteiro. Já tinha até caído a noite ele lá querendo pedalar. É pai, porque agora você é um profissional da bicicleta. Ai, tá bom filho, profissional da bicicleta. Mas parabéns, viu? Você teve muita determinação e aprendeu a andar de bicicleta. E isso é muito bom. Obrigada papai. De nada filha. Mas Maia, todo mundo estava elogiando muito também a sua ideia do piquenique. Dizendo que você escolheu e teve uma ótima ideia. Porque foi muito bonito de ver no vídeo. Obrigada papai. E você gostou do piquenique? Sim, quando podemos fazer o próximo? Ah, não sei filha. Agora o tempo deu uma esfriadinha de novo. Vamos esperar esse tempo firmar, ter um dia bem quente. Daí a gente pode até brincar lá na piscina. O que você acha? A de uma ideia papai. Então, muito bem. Parabéns também a você, tá bem filha? Bom, no vídeo de hoje a gente estava falando sobre parque, sobre diversão, né? Sobre bicicleta. Mas o que eu tenho pra falar é um assunto muito sério. E lá vem bronca, hein? Ah, só vem bronca se você aprontou alguma coisa. Você aprontou alguma coisa, Enzo? Ah, deixa eu pensar. Ih, tem que pensar. Não, não pai, não aprontei nada, né? Ah, então tá bom filho. Então deixa eu continuar falando. Bom, eu tinha gravado um vídeo aqui pra vocês. Pra dizer sobre a escola do Enzo e da Maia. Não é verdade, pessoal? Então, eu recebi um comunicado da diretora. dizendo que os gêmeos, eles estão, eles estão aptos a estudar junto com as outras crianças, pessoal. Sim, felizmente, eles vão poder acompanhar a turma nesse segundo semestre. E agora eles vão estar definitivamente matriculados, pessoal. Oba, oba, pessoal. Que boa notícia. Nossa, que legal. Vou poder continuar sendo colega das minhas amiguinhas. Sim, filha. Isso é muito bom, né? É verdade, pessoal. Eles já estavam até enturmados com a turma. Então agora, eles vão poder continuar na escola. Então pra isso, o papai agora vai ter que se virar nos 30. E o que quer dizer isso, pai? Isso quer dizer que eu vou ter que sair correndo. Comprar o material escolar de vocês. E também passar na loja que vende uniformes. E ver se ainda tem uniforme pra escolinha de vocês. Ai, papai, será que vai ter tempo? É, não sei, filho. Espero que sim, né? Porque agora, pessoal, eles precisam ter os materiais que eles vão usar nesse segundo semestre do ano, né? Até o finalzinho do ano. Já estou com a lista aqui e também já sei como vai ser o uniforme e tudo certinho. Então agora eu só quero falar com vocês uma coisinha, crianças. Fala, papai. O que você precisa saber? Nossa, mas o que você precisa saber? Eu preciso saber qual é, digamos assim, o tipo de material escolar que vocês querem. Como assim, papai? Ah, já que eu vou ter que comprar o caderninho, né? Comprar esse tipo de coisa. O que vocês gostariam que fosse o tema do material escolar? Tipo assim, o personagem da capa do caderno, por exemplo. Hum, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Claro, Maia, vai pensando aí. Eu já sei, papai. Hum, já sabe, Enzo. Sim, super-heróis. Nossa, como eu não pude pensar nisso antes, né? O Enzo adora super-heróis. Mas tem algum herói assim específico? Não, papai. Super-heróis, super-heróis. Avengers, coisas assim. Hum, já entendi então, Enzo. Caderno pra você, super-heróis. Ok, tá anotado. E pra você, filha? Hum, papai, eu tava pensando. Eu tenho três alternativas. Três alternativas. Eu tô adorando esse colégio pra Maia. Ela tá aprendendo cada palavra. Sério, eu tô assim, de boca aberta. Fala, fala então, filha. Quais são as alternativas? Hum, número um. É, Frozen. É, Número dois. É, Draculaura. E, Número três. Hum, Ladybug. Tá bom então, filha. Então eu tenho três alternativas, pessoal. Frozen, Ladybug e Draculaura. Se eu achar algum desses três, você já fica feliz? Sim, papai. Tá bom então, filha. Bom, pessoal. Então, agora eu vou correndo na papelaria, na ciranda papelaria, que foi onde eu comprei também o meu material escolar. Eu tenho certeza que lá eu vou encontrar todos os materiais desses dois pimpolhos aqui. Da Maia e do Enzo. E vocês, ó, se comportem aqui. O pai vai lá e já volta, tá bom? Não vão aprontar, não vão fazer bagunça. Que eu vou lá rapidinho e já volto. Tá bom, papai? Falou, papai? Falou, papai. Olha só. A Maia aprende palavras novas e o Enzo tá aprendendo gírias. Ai, esse menino. Tá bom, galerinha. Já volto. Fui! Então, pessoal, já cheguei aqui na ciranda papelaria pra comprar o material escolar do Enzo e da Maia. Bom, eu já estou com a listinha aqui de material. Já sei tudo o que eles vão precisar. E agora eu estou dando uma olhadinha aqui em estojos. Bom, vou começar seguindo a lista de materiais. E aí, depois, eu vejo se eu vou precisar de um estojo. Olha só quantas mochilas lindas, galera. Mas o Enzo e a Maia já tem mochila, então eu não vou precisar comprar mochila. Bom, estou olhando agora cadernos e eu já sei que eu vou precisar de dois. Hum, deixa eu ver. Oi, tudo bem? Oi, bem, e você? Tô bem também. Hoje eu preciso de dois cadernos. Um. É, com capa infantil. Você tem alguma coisa de Avengers? Tenho. Vamos ver, vamos ver. Nossa, pessoal, olha só quantos modelos. Tem esse daqui de Frozen. Tem esse daqui da Tinkerbell. Mais um da Tinkerbell. Ah, da Masha. Da Masha e o Urso. Olha só que legal. Ah, olha esse, pessoal, de Avengers. Aqui tem um espiralzinho e dentro tem adesivos. Eu acho que o Enzo ia adorar esse caderninho aqui. Bom, para o Enzo foi fácil. Vou levar esse daqui. Agora deixa eu ver para a Maia. A Maia gosta de tantas heroínas diferentes, tantas princesas. Bom, deixa eu confirmar vendo aqui. Tem do Pum. Tem esse daqui de boné. Maquinha. Não, fala sério, pessoal. Olha esse daqui da Ladybug. Ladybug e Cat Noir. Será que tem adesivos também? Ah, tem. Olha só. Vários adesivos super legais. Hum, então eu acho que vou decidir por esse daqui mesmo. Então eu vou levar essas duas agendinhas aqui. Essa daqui para o Enzo. E essa daqui para a Maia. E agora eu preciso de dois cadernos maiores. Também de brochura. Hum, hum. Ah, já tem aqui alguns cadernos. Olha esse do McSteel, gente. Que lindo. Tem esse daqui. Não, fala sério. Do Hulk. Vê só se não combina esse do Hulk com essa agendinha aqui. Nossa, combina muito. Bom, então eu vou levar esses dois aqui para o Enzo. E agora para a Maia, pessoal. Deixa eu continuar olhando aqui. Nossa, do Woody. De Toy Story. Que legal. Tem esse daqui também que tem o Buzz. Então deixa eu ver nessa outra pilha aqui de cadernos. Tem esse daqui de fada. Super lindinho. Nossa, pessoal. Unicórnio. Olha só que lindo. A Maia ia adorar esse daqui. Pessoal de Ladybug. Ladybug, Ladybug. Olha só. Combina mais uma vez esse caderno de brochura com essa agendinha aqui. Pronto. Consegui escolher. Então este daqui. Agendinha Ladybug e Cat Noir para a Maia. Junto com esse cadernão aqui também da Ladybug. E este daqui de Avengers para o Enzo. Junto com esse caderno aqui para o Enzo. Bom, então eu vou deixar esse daqui separado. E vou continuar com a lista. Vamos ver o que mais que eu vou precisar. Imaginem só a reação do Enzo e da Maia. Quando virem os cadernos que eu vou levar para eles. Não, sério. Eu acho que eles vão pirar. Espero, né? Que eles gostem bastante. Bom, então agora que eu já escolhi os cadernos. Eu vou procurar materiais para pintar. Tipo assim. Giz de cera, lápis de cor, canetinha. Vamos nessa. Cheguei agora na parte de tintas. Vamos ver o que eu vou precisar. Hum, já sei. Vai ser uma caixinha daquelas ali, ó. De tinta guache. Dessa? Isso, duas, por favor. Dessa. Olha só, pessoal. Já vem com várias cores aqui. Eu acho que no total são seis. Então vai ser um para o Enzo e um para a Maia. E de personagem bem bonitinho. São abelhinhas. Então eu já vou separar essas daqui. E agora eu vou precisar o que mais? Ah, já sei. Lápis de cor. Eu acho que para eles pode ser esse aqui, ó. Isso, esse mesmo. Dois também. Olha só, pessoal. Que bonitinho. Os lápis são coloridos e tem alguns desenhos. Então esse daqui são lápis de doze cores. E tudo isso está na lista mesmo de material. Então eu estou comprando tudo certinho. Bom, já temos tinta. Lápis de cor. E agora... Giz de cera. Giz de cera. Giz de cera, pessoal. Onde tem giz de cera? Ah, bem ali. Vamos ver, vamos ver. Tem de vários tamanhos. Ah, eu acho que o ideal será aquele aí, ó. Esse? Isso. Dois também? Dois também. Olha só, galera. Aos poucos eu estou conseguindo encontrar todos os materiais. Então já temos os cadernos, tinta, lápis de cor e giz de cera. E agora o que está faltando? Ah, é. Canetinha. Então agora vamos procurar canetinhas. Tem aquelas ali de cima. Muitas cores. Tem essa aqui de dinossauro. Mas eu acho que o ideal é essa daqui. Isso. Duas também. Vamos ver agora. Nossa, olha que legal. Tem um dinossauro aqui. Tem um total de 12 cores. E elas são bem bonitinhas. Bom, olha só, pessoal, como está ficando o material escolar dos gêmeos. E agora vamos ver o que falta. Ah, é. Os pincéis, né? Já temos a tinta e agora precisamos de dois pincéis. Vamos ver ali. Isso. Tamanho ideal. Olha só, pessoal, o pincel. Bom, já peguei tudo o que precisa para aula de artes. Mas eu acho que agora eu preciso de lápis. Aqueles de grafite mesmo para escrever. E também de borracha. Com personagem. Ah, pode ser com personagem. Eu acho que eles vão adorar. Olha quantos modelos, galera. Várias cores. Nossa, olha esse daqui do Batman. Esse daqui do Batman com o Robin. Já tem até uma borrachinha aqui na ponta. E para a Maya, eu acho que este daqui. Rosinha. É meio lilás, né? É muito bonitinho. E agora eu preciso de duas borrachas. E agora eu preciso de duas borrachas. Nossa, olha só quantas cores, pessoal. Tem essa verde, rosa, azul. Ah, tem essa daqui do Batman. E daí vai combinar com lápis, né? Então eu vou levar essa daqui para o Enzo. E para a Maya, eu acho que eu vou levar esta daqui. Nossa, combinou demais também, né? Bom, eu acho que agora eu vou precisar também de estojos, né? Afinal de contas, para guardar todos esses materiais, eu vou precisar de estojos. Vamos pensar agora... Não precisa ser muito grande. Nossa, olha só esses, pessoal. Tem esse daqui preto para o Enzo. E esse daqui vermelhinho para a Maya. É, eu acho que agora a minha lista de materiais escolares está completa. Eu só preciso agora pagar e levar para o Enzo e para a Maya. Será que eles vão gostar? Fiquem ligadinhos para ver a reação dos gêmeos ao ver todos os materiais escolares que eu escolhi para eles. Vamos nessa? Acabei de chegar em casa. Já comprei todo o material das crianças lá na ciranda, papelaria. E agora eu tive uma ideia, pessoal. Eu vou fazer uma trollagem com o Enzo. Continuem assistindo para ver a reação dele. Crianças, cheguei. Nossa, papai. Até que você foi rápido. É, eu fui correndo mesmo, porque a loja estava quase fechando. Mas eu consegui comprar os materiais escolares de vocês. E também passei para pegar o uniforme. Opa, papai. Quero ver meu uniforme. Quero ver meu uniforme. Não, Enzo. Calma. Papai já vai mostrar. Bom, o uniforme de vocês é basicamente igual na parte da camiseta. E vai mudar somente a calça. Então, vou mostrar primeiro o da Maya. Olha só que lindo. É uma camiseta mescla. Como vocês podem ver, é cinza. E aqui é o símbolo do colégio. A escola deles, pessoal, é bilíngue. Isso quer dizer que eles vão ser alfabetizados em português e também em inglês. Isso é muito bom para a formação das crianças. Olha só seu uniforme, filha. É... Esse é meu uniforme? Sim, Maya. Tem algum problema? É... Eu acho que está faltando alguma coisa. O que está faltando, filha? Olha só seu uniforme, bonitinho, novinho. Ai, papai, mas não tem nenhum brilhinho? Brilhinho, filha? Isso é um uniforme de colégio. Não é roupa de sair. Ai, mas não podia ter um brilhinho, uma lantajola ou alguma estampa de bichinho? Estampa de bichinho no uniforme da escola? Não, né, Maya? Ai, mas eu bem que queria. Pessoal aí de casa, escreva aqui nos comentários. Como é o uniforme de vocês? Contem para a Maya que o uniforme é assim mesmo. Não tem brilhinho, né? Ah, não tem não, pai? Não, não. Depois você vai ver nos comentários. Eu mostro para você. Então tá bom. Bom, então a Maya vai usar esta camiseta aqui. E a calça da Maya, eu conversei lá com a diretora e ela falou que meninas usam calça leg, que podem ser cinza ou preta. Como a Maya tem as duas cores e também tem várias calças de outras cores, bom, eu estou tranquilo então enquanto é o uniforme da Maya. Porque ela já tem a camiseta e também tem leg na cor cinza. Então no próximo dia de aula, ela já vai com essa camiseta e uma leg cinza. E agora o Enzo. Mostra logo, papai. Mostra logo, hein? Calma, filho. Ô menino ansioso. Tá aqui seu uniforme, filho. Olha só sua camiseta. Nossa, papai, que linda. Olha só a diferença. O Enzo já gostou. É, parece até uma camiseta de time. Ele adora esportes. É, até que o brasão da escola é bem parecido mesmo. E é lindo. Eu gosto muito dessas cores. Azul, a camisa cinza. Bom, então tá aqui a sua camiseta do uniforme. E a calça do Enzo é diferenciada, pessoal. É uma calça assim, ó, de ginástica, de educação física. Porque aí ele pode correr, pular e ela é bem gostosinha. Eu gostei bastante. Eu até tenho uma calça parecida. Então tá aqui o uniforme completo do Enzo. E o tênis. Eles sempre pedem um tênizinho fechado no caso de dias de educação física. Então o Enzo sempre vai de tênis mesmo. E a Maya vai ter que ir mais dias de tênis do que de sapatinho. Tá? Aquela rasteirinha, por exemplo, aquela sandalinha da Monster High. Eu não sei se você vai poder ir com ela todos os dias. Porque como tem atividades físicas e esportivas, você vai precisar de tênis. Tá bom, filha? Tá bom, papai. Eu também adoro meu tênis vermelho. Pelo menos isso, né, pessoal? Ela gosta também do tênis vermelho. Bom, agora então vou começar mostrando o material escolar de vocês. Mostra o meu primeiro, pai. Posso mostrar o dela primeiro, Enzo? Pode sim, porque o melhor vem sempre no final. Nossa, tá bom então, filho. Vou mostrar agora o material escolar da Maya. Filha, eu comprei tudo o que estava na lista pra você fazer as suas atividades de colorir. Então eu comprei tinta. Ah, tinta, eu quero pintar. Eu sei, filho. Então tá aqui a sua caixinha de tinta. Também comprei lápis de cor. Nossa, que lindos, papai. É, eles são super legais aqui. É tudo bem coloridinho aqui. Eu achei legal porque tem desenho em cada lápis. Também comprei esta caixa de canetinha. Ai, pai, quero pintar de canetinha. É, mas lá na escola eles vão te ensinar. Porque a canetinha é só pra contornar, viu, filho? Não é pra pintar com a canetinha. Ai, entendi, pai. Ó, e também comprei giz de cera. Com esse daqui você pode pintar à vontade. Nossa, papai, que lindo esse palhaçinho. É, eu também gostei. E vi com várias cores. São 15 cores diferentes. Comprei esse estojinho aqui pra colocar o seu lápis de escrever e a sua borracha. Que lindo, papai. Eu amei essa cor vermelha. Eu também gostei bastante. E vai combinar com o restante do seu material. Ah, também comprei, que é muito importante, né? Pincel pra você fazer as atividades de pintura. O lápis de grafite mesmo pra ela começar a escrever. E a borracha rosa. Que eu achei que combinou com o lápis. Bem bonitinho, né, filha? Sim, papai, muito lindo. É, e o meu caderno? Ah, eu deixei o melhor pro final. Olha só. Hum, antes eu vou te perguntar. Quais eram as alternativas, como você mesmo disse, que você tinha me dado para o personagem do caderno? Hum, é a prosa. É, ou então pra colar, né? E podia ser também playboy bag. Hum, então agora vamos ver se você adivinha. Eu comprei um estojo vermelho. Qual delas você acha que combinaria mais com a cor vermelha? Hum, deixa eu pensar. Já sei. Ladybug. Acertou, filha. Olha só que lindo o seu caderno. Essa daqui é a agenda, onde a professora vai anotar os recados. Então tem aqui a Ladybug e o Cat Noir. Papai, que lindo, que lindo. Amei meu caderno. Nossa, isso foi porque ela gostou. Imagina se não tivesse gostado. Que grito foi esse, Maia? Ai, porque eu tô muito feliz. Ai, que bom, filha. E aqui está o seu caderno. Ah, que foi, filha? Gostei também, gostei também. Nossa senhora, que escândalo, Maia. Bom, olha só o caderno da Maia, super lindo. Eu gostei bastante também. Gostou do seu material, filha? Gostei sim, gostei sim. Obrigado, pai. Que bom que você gostou. Papai, papai. Oi, filho. Mostra o meu, mostra o meu. Tá bom, filho, tá bom. Pera aí que o pai vai pegar. Filho, o seu material vai ser muito parecido com o da Maia, porque estava todo na lista, né? Os materiais são iguais. Então, tá aqui a sua tinta. Opa, papai, é pra eu pintar bastante. Sim, fazer todas as atividades que a prof vai passar, né? Tem também a sua caixa de lápis de cor. Nossa, pai, que legal. Tem muitas cores. Sim, filho. São 12 cores. Também comprei as suas canetinhas. Nossa, que legal. Quantas canetinhas, quantas canetinhas. Calma, filho, respira. Pois é, também, esses daqui são 12 cores. Eu gostei bastante. Comprei também a sua caixa de giz. Nossa, que legal, pai. Calma, Enzo. Nossa, eu nunca imaginei que eles fossem ficar tão felizes com materiais escolares, gente. Estou mais feliz até do que com brinquedo. Bom, e aqui está o seu estojo. Nossa, pai, que lindo. Estojo preto. É, muito legal, né, filho? É, muito lindo. Estou ansioso para ganhar o meu caderno agora. Qual é o meu caderno? Qual é o meu caderno, pai? Então, Enzo, eu queria falar uma coisa com você sobre o restante do seu material escolar. O que foi, papai? É que, sabe como é, né? Vocês estão entrando na escola agora, no segundo semestre, na metade do ano, e já não tinha algumas capas de caderno de heróis. Na verdade, eu não tinha mais nenhuma. Não tinha, pai? É, não tinha, não, Enzo. Eu tive que comprar um caderno, tipo assim, normal, sabe? Normal como? Ah, normal, assim, com uma capa preta, sem desenho nenhum. Ah, entendi, pai. Você vai ficar triste, filho? Não, papai. Eu nem queria mesmo. É, Enzo, você está chorando. Chora não, filho. Era brincadeira, brincadeira. É brincadeira, pai? É brincadeira, filho. Lógico que eu consegui o caderno de super-herói para você. Vou mostrar. Gente, não pode brincar com o Enzo. Olha só como ele fica triste. Bom, vou começar mostrando. Esse daqui, que é o seu pincel para pintar com as cores das tintas, mas está aqui o seu lápis. Olha, o lápis do Batman. Ô, papai, Batman é o meu herói preferido. Peraí, peraí. Batman é o seu herói preferido? Mas não era o Thor? É que eu gosto de tantos heróis, papai. Então tá bom. Está aqui o seu lápis com a pontinha de borracha. Está aqui a sua borracha do Batman. Ah, que legal, papai. Que legal. E está aqui agora a sua agenda dos Avengers. Ô, papai. Ô, papai. Nossa, eu amei essa agenda. Você vai gostar mais ainda do que tem dentro dela. Olha só o tanto de adesivos. Nossa, eu vou colar, entende? Vou colar na parede. Vai colar onde, Enzo? Quer dizer, na parede não. É, não começa não, Enzo. E vou mostrar agora para você o caderno do Hulk. Nossa, papai, que maneiro. Olha só que legal. Vai combinar com a minha slime. Pessoal, já viram, né? Ele vai querer levar até slime para o colégio. Não pode, Enzo. Tá bom, papai. Tá bom. Nossa, eu amei meu material. Amei, amei, amei. Que bom, filho, que você gostou. Era só uma brincadeira. Ai, papai. Mas eu fiquei assustado. Eu achei que eu ia trocar daqui nada de cor nenhum. E todo esse seu material ainda vai combinar com a sua lancheira. Olha só, eu já comprei tudo pensado. Avenger, sua lancheira de Avenger, sua agenda, até o seu caderno. Tudo muito lindo e combinando, né, filho? Sim, papai. Nossa, eu estou adorando essa história toda de estudar, de material. Isso mesmo, filho. Tem que gostar muito de estudar e de ir para a escola. Já estou amando, pai. Papai, papai. O que foi, Maia? A minha lancheira está com defeito. Sua lancheira está com defeito? Por quê? Porque ela não combina com o meu material novo. Ai, é verdade, né, Maia? Sua lancheira é de Frozen, seu material é de Ladybug. Mas você acha que eu não ia dar um jeitinho nisso? Olha só a lancheira nova que eu comprei para você. Nossa, o papai negro acredita que eu tenho uma lancheira da Ladybug que vai combinar com o meu material da Ladybug. Eu amo. Meu Deus do céu, Maia. Fica calma. Mas olha só que linda a sua lancheira. Vai combinar agora com o seu material, hein? Nossa, papai. Nossa, papai. Hoje eu já tenho aula. Calma, filha. Aula agora só amanhã. Mas para ficar tudo prontinho, vamos ver agora se o uniforme de vocês está servindo. Porque eu comprei, né? Eu preciso experimentar. O que você acha? Vamos, papai. Vamos, papai. Vestir o uniforme. Nossa, eu só espero que essa empolgação toda continue por todos os dias de colégio que vocês tiverem na vida, né? Vamos então agora vestir o uniforme. Pessoal, olha como os gêmeos ficaram lindos com o uniforme escolar. Primeiro eu vou mostrar a Maia, que está com a camiseta, com o alegre combinando. E olha o all-starzinho vermelho dela, gente. Na verdade se chama starzinho, porque é uma estrela. Eu acho super lindo esse tênis porque não precisa nem de cadarço, gente. É de velcro. É super fácil da Maia calçar ele de manhã, né filha? É sim, pai. Eu amei esse meu uniforme novo. Pessoal, eu só estou com uma dúvida numa coisa. Eu coloquei esses lacinhos vermelhos aqui de tanto que a Maia me pediu algum enfeitezinho. Mas eu não sei se pode usar esse tipo de enfeite no cabelo no colégio. Pode sim, pai. Pode sim. Pessoal, escreva aqui embaixo nos comentários. Na escola que vocês estudam, pode usar esses lacinhos no cabelo, tiarinha, esse tipo de coisa? Porque ali não estava escrito que podia. Pode sim, pai. Lá no colégio as meninas usam até aquelas tiarinhas de unicórnio. Viu só, pai? Viu só? Ah, usa, Enzo. Usa sim, usa sim. Ela segue correndo com aquele chifre de unicórnio pela cabeça, pelo recrame e todo. Nossa, deve ser até engraçado de ver. Bom, se o Enzo está falando que pode, você também pergunta para a professora, tá? Qualquer coisa ela vai escrever na sua agendinha, tá bom, filha? Tá bom, tá bom. E o Enzo ficou assim, com a camiseta do uniforme, com a calça também do uniforme, que eu já tinha mostrado para vocês, né? E com o tênis. Olha só que lindo, pessoal. Está tudo combinando. Ele adora essas meias de monstrinho. Então eu vou deixar ele liguindo com essas meias, porque eu também gosto. Então, pessoal, esse foi o vídeo para mostrar para vocês agora todo o material completo das crianças. Nossa, eu estou tão feliz que eles finalmente vão ser matriculados, assim, de forma definitiva no colégio. E ainda mais numa escola bilíngue. Logo, logo, vocês vão ver rotinas escolares com os gêmeos, agora até falando um pouco em inglês, né, filho? Yes! Nossa! Cara, o Enzo é muito gaiato. Ele sempre faz uma piadinha, né? Ah, sim, papai. Eu sou muito engraçado. Não estou vendo, senhor engraçado. Bom, então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixe o like. Escreva aqui embaixo um comentário. Me siga nas redes sociais. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Da Maia. E do Enzo. Nossa, muito bem ensaiado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho